Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, olá, Teresita! Ai, meu Deus, é isso que tá me faltando. Que passa, Teresita? Não é possível. Todo mundo nesta casa está assim, pra baixo. Que todo mundo tá assim, eu não sei. Eu sei que eu tô assim. Tô sentindo falta de finatzinho. Ele falecido? É o único que tu conhece, né? Não, eu não conheço este, nem tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Ah, mas que ele fosse vivo, você também não teria o prazer. Que ele não joga no teu time. Que passa, chica? Ai, sabe o que eu tô achando? Que ele tá bolado comigo. Eu tô achando que ele tá bolado. Não tem vindo me ver. Não tem vindo me fazer o carinho. Não tem vindo me dar o catuque. Tô pensando em procurar uma cartomante. Cartomante? É, cartomante, macumbeira. Cartomante é como uma cigana? É! Eu conozco, eu conozco uma maravilhosa. Você é mentirosa cubana. Chegou a pouco de fora, conhece como a cartomante? Sim, é uma prima de uma prima, de uma prima que chegou ontem no Brasil. Nada andou. Como é que é o nome dela? O nome, o nome é... é Ciganete. A cigana mais rápida da internet. Olá! Quanto é que essa vaca cobra? É baratito, baratito, porque ela só atende online. Sim, pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, Tinder, Grindr. Sim, e é baratito, tipo, dez reales, uma pergunta. Essa mulher de confiança? Claro que sim, Teresita, tão confiável quanto uma nota de duzentos reales do Lobo Guará. Me dá o telefone dela que eu vou ligar pra essa vaca agora. Me dá o telefone dela. Sim, claro. Eu vou te dar o telefono, mas... Ai, carajo! Mira a hora. Eu tenho um compromisso agora. Eu mando pelo WhatsApp. Nada, fiado! Pega logo o telefone e me manda o telefone dessa vaca. Estou indo, calma. Ai, estou necessitada. Preciso saber por causa de quê que o Tizil está bolado comigo. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! O que que é isso? Coisa maravilhosa! Cheguei a tempo de pegar ainda o café da manhã, né, Teresão? Parou! Pode sair voado daí! Vai lavar mal, que fome é essa lá, cara! Ô, Teresão, a minha situação aqui está brava. Eu estava passando a noite fazendo um gingo para aquela marca de cerveja. Não acredito! Qual o nome da cerveja? Aquela do Litrão! Meu Deus do céu! Aquela que desce estalando! Essa mesma, Teresão! Ai, meu Deus do céu! Estou acreditando! E fala para mim, como é que foi? Ah, Teresão, eu peguei dois ônibus, um trem, um metrô, aí depois eu passei um desodorante nas... Sovaco, sovaco! É, para não chegar lá, né, vencido no emprego e tal. Meu irmão, tirei meu cavaquinho, aí... Parou! Para aí! Para aqui! Já sei aqui! Parou! Aqui! Tu ganhou um ano de cerveja grátis! Exatamente... Não, Teresão, não. Eu, eu, eu... Tá de quê? É que eu fiz o gingo pro Litrão e, na verdade, era pro Litrinho, entendeu? Pra cerveja de latinha. E aí... E aí acabou que, enfim, os caras me dispensaram igual modus usados, não quiseram mais eu. Chamaram o Zeca Pagodinho pra fazer o gingo. Aliás, o Zeca Pagodinho não precisa nem fazer gingo pra vender cerveja, né? Olha lá, Caio, porque eu te considero, eu gosto de tu. Mas que eu não gostasse de tu, eu ia e agora, pegava dois na cara, um por dentro, e ainda arrancava teus dentes. Muita vacilação, Lacan! E pior que tu não sabe, ô, Teresão. Rapaz, eu fiquei sem um arame, eu tô morto com farofa, fedendo a bagra, entendeu? Quem? Eu fiquei sem dinheiro pra voltar, da passagem, eu voltei a pé, por isso que eu tô cheio de rango. Que? Tereza, eu posso te dar um papo, na moral? Joga no espelho pra mim, vai! Bagulho de irmão, bagulho de irmão. A gente tá quando que a gente tá fazendo esse programa aqui, gente? Mais de oito anos, casamento! Então, é o casamento! Fala aí, mano. Ó, desde que eu voltei de Miami que as coisas não tão acontecendo pra mim, Teresão. Ih! Eu tô falando... Ih! 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 Pera aí! É o negócio... Ih! Lacaia! Isso é macumba! Quem está... Isso é macumba que fizeram pra tu! Tu acredita nisso mesmo, Teresão? E vou mandar mais esse papo pra tu aí, Lacaia! Manda o papo! Isso é coisa de mulher, hein? Isso é coisa de mulher! De mulher? É botar o teu nome no rabo do peixe congelado dentro de um pirete! Meu Deus, eu tô todo arrependido, Teresão! Tu acredita mesmo nessas coisas? Tu acha que é isso? Lacaia, eu tô encertando... Tem certeza, Lacaia? Vou falar contigo! Tô achando que... Tiziu tá bolado comigo! A cubana ficou de me dar o telefone de uma cartomante que joga na internet! Uma cartomante! Peraí, ô Teresão, pelo amor de Deus! Tô a mulher do Morro do Cerólo! Tô a mulher de uma cartomante que joga na internet! Tu acha que isso aí é confiável, Teresão? Eu vou falar pra tu! Fala, fala! Ela é confiável! Eu vou até solicitar que é pra tu ficar... Ela é com... Ela é com... Conf... Seu... Ela é conf... Ela é viável! Confiável! Tá bom, mas a minha história, Teresão! Como é que eu resolvo a minha história? Tu vai resolver com a Ciganete! Como é que é? O nome da cubana é o quê? Ciganete! Não, não é da cubana! A cubana que trabalha aqui, rola que tal! Tá! A cubana que tem o telefone da Ciganete! A Ciganete é que é a mulher que é a vidente! É a cigana da internet! Lá cai, ó! Confia no Teresão? Eu confio! E tô confiando na cigana! Então já é! Fica... Tô só esperando a cubana safada me passar o telefone da Ciganete! Aqui, ó! Passou! Chegou! Televisão chega rápido, chega na hora da fala! Chega o... É impressionante! Vem no Aslas! É, ah! Aqui, ó! Fazer o seguinte! Vou passar pro grupo da família, que é porque se alguém mais tiver com problema, já fala com a Ciganete! Já é! Vai lá! Vai, Trevisão, vai! Vai clarear! Vai clarear! Ai, meu Deus do céu! Ô, meus encrésteres! Será que fizeram um vuduzinho de lacraia? Um lacraiazinho? Pra ficar espetando... Aqui, ó! Ai, 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 ó! Até já sentiu, meu Deus! Será que foi a Shirley? Será que foi a Xerazade? Será... Será que foi a Jéssica, rapaz? Ai! Ai! Esse! 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 Eu tô sentindo já a apontada tua... Ei! Esse! Isso! Esse! Isso! 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 Isso!